Anivaldo de Miranda é o novo presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Ele foi escolhido para o cargo na última quarta-feira em Brasília e ele está aqui com a gente. Anivaldo, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Tem como se tornar, tem como tornar o Comitê mais atuante? Você acha que isso é possível? Bom dia a todos. Sem dúvida. O Comitê já é muito atuante em seus dez anos de existência. Só que o sistema teve que ser montado no decurso desse tempo, principalmente o sistema de cobrança pelo uso da água bruta. Hoje o Comitê já constituiu sua agência, que é o ente encarregado de operacionalizar as ações e já conta com recursos da cobrança pela água bruta, com a vantagem de que essa cobrança, esses recursos serão aplicados dentro da bacia. Essa é que é a vantagem desse tipo de arrecadação. Qual é exatamente a função, a responsabilidade do Comitê? O Comitê, pela lei, como qualquer comitê de bacia hidrográfica, pela Lei Nacional dos Recursos Hídricos, ele é responsável pela gestão de cada bacia hidrográfica. Isso significa que o Comitê é uma espécie de parlamento das águas. Nele estão representados os setores da sociedade civil, do poder público e dos usuários, a iniciativa privada. Portanto, é uma gestão participativa, poder público e sociedade, conjuntamente, diagnosticando os problemas, aplicando os planos diretores, enfim, cuidando para que a gestão das águas no Brasil possa avançar. A intenção é promover a ações de acompanhamento da aplicação desse dinheiro, é saber exatamente também cuidar da questão da preservação, cuidar dessa questão ambiental. Se discute também isso? Sem dúvida, o papel do Comitê é exatamente esse, é articular ações, é fazer com que todas as reivindicações de todos os setores possam se harmonizar, digamos assim, é administrar conflitos pelo uso da água e é também aplicar o dinheiro arrecadado na bacia em projetos, sobretudo, de recuperação hidroambiental. Só esse ano nós vamos aplicar cerca de 22 projetos, desde Minas Gerais até Alagoas, compreendendo toda essa grande área da bacia do São Francisco, que tem mais de meio milhão de quilômetros quadrados de área de drenagem, com o São Francisco e seus 168 afluentes. Esse projeto de recuperação que é essencialmente, é fundamental justamente para recuperar o Velho Chico, que tem tido aí muitos problemas, porque também há a obra da transposição, que vai levar essa água aí para outros estados, estados que ficam mais ao norte aí da região nordeste. Como é que tem essa obra? Olha, é preocupante, não é? A maioria do comitê, quase em sua unanimidade, sempre se posicionou contra essa obra. Uma obra de necessária, megalômana, quer dizer, uma fantasia herdada ainda do tempo da ditadura. Na realidade, você poderia, aplicando o projeto Atlas Nordeste, ter resolvido esse problema de disponibilidade hídrica com projetos menores, de retorno mais rápido, com a metade do dinheiro. Como é que é esse projeto Atlas, para que o telespectador possa entender de que forma ele faria melhor que a transposição? Esse projeto articula, principalmente nos municípios que são atingidos mais pelas estiagens, ele articula uma série de pequenas ações, sejam construção de barragens subterrâneas, programa de cisternas, pequenas adutoras, enfim, é um projeto com mais pés no chão e é um projeto que atenderia efetivamente ali no semiárido brasileiro, onde é difícil a questão da disponibilidade hídrica. E não um projeto que, com uma transposição, que é uma solução linear para um problema espacial de quase um milhão de quilômetros quadrados, e que, na realidade, não leva água para atender ao sertanejo que passa cedo. Na realidade, leva água para aquelas bacias que já têm disponibilidade hídrica, como é o caso do Vale do Jaguaribe, no Será, enfim, e outras bacias que já têm essa disponibilidade no Rio Grande do Norte. Na realidade, a transposição foi feita para atender, digamos assim, ao agronegócio de exportação de frutas e de criação de camarões, enfim, outros usos que já poderiam ser atendidos, porque, por exemplo, no Vale do Jaguaribe, a transposição vai levar água para o açude do Castanhão, que já tem praticamente 7 bilhões de metros cúbicos de reservação, fora outros reservatórios que poderiam ser melhor geridos. O senhor fica no mandato por quanto tempo, presidente? Olha, eu fico no mandato até o próximo ano. Na realidade, o cargo ficou vacante. O representante era do governo de Minas Gerais, mas essa representação foi retirada. Portanto, eu vou caminhar com o comitê até o próximo ano, quando uma nova eleição será realizada. Então, bom mandato e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom trabalho. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado.